E é nesse sentido que ser o sal da terra e de entender a essência dessa realidade útil do sal como dissolvência é que é algo completamente contra-intuitivo em relação à natureza animal e mamífera de cada um de nós. É totalmente contra-intuitivo. O evangelho é contra-intuitivo. O evangelho é contra-instintual. O instinto manda que os mais fortes dominem os mais fracos. Se você não pudesse defender a você mesmo, o mais forte vai te pisar e te comer. Tem uma escala de predatoriedade. E também é anti-instintual, porque além do instinto, é anti-intuitivo em relação à intuição natural e animal. que essa intuição toda voltada para o eu primeiro, para a preservação, ou para os meus filhotes, ou para a minha tribo, ou para o meu grupo, ou para a minha malta, ou seja lá para que corporação seja. O evangelho é o oposto. Vieram em João 12, os gregos, está lá em João 12, vieram a Jesus, convidar Jesus para sair de Jerusalém. Isso a gente aprende lendo histórias paralelas, que não estão aqui no evangelho. Mas quem pesquisa muita história, conhece essa história do rei de Edessa, que mandou emissários gregos convidarem Jesus para abandonar Israel e ir para Edessa, onde ele teria todo conforto. Não seria perseguido, não seria perseguido, seria preservado, ouvido, teria toda riqueza, todo amparo, falaria de dentro de um castelo, se criaria uma romaria mundial. Para pessoas virem de todas as etnias da terra, ouvirem Jesus de Nazaré morando em Edessa, tratado como nababo pelo rei de Edessa e pelos seus súditos. Esse é o convite que é levado a Jesus. E você lá lê em João 12, e não se diz qual foi a narrativa. Olha só, o que esses emissários gregos disseram, mas se descreve a angústia de Jesus. Bateu uma tentação, uma angústia. E é forte o texto, demais. Eu vou até ler, eu não gosto de ler, de ficar parando para fazer, dando endereço de texto bíblico, porque isso é coisa de menino. Eu gostaria que vocês crescessem o bastante para aprenderem a fazer a sua leitura com mais consciência e responsabilidade, ao invés de serem só meninos que têm prazer em dar o endereço bíblico da citação. Aí, quando chegaram esses gregos, que vieram até Jerusalém e pediram a Filipe, discípulo de Jesus, lá da Galiléia de Bet-Saiba, disseram, nós queremos ver Jesus. Filipe foi e disse a André, irmão de Pedro, olha, esse pessoal está aqui querendo ver Jesus. Aí, Filipe e André foram e disseram a Jesus, olha, tem essa comitiva, uma espécie de rei magos da Grécia, se trazendo um convite que tu tens que ouvir, tens que ouvir. Aí, Jesus certamente ouviu, porque eles próprios já sabiam do que se tratava esses discípulos, chegaram empolgados. É extraordinário que esse pessoal chegou para propor Jesus. Aí, Jesus ouve aquilo e o coração dele se angustia, está no verso 23 do capítulo 12 de João. E, então, respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O Filho do Homem não ia ser glorificado sendo poupado em Edessa, vivendo como um nababo, como um guru, como uma figura semelhante aos gurus indianos, enriquecidos e adorados na perspectiva mais idolátrica possível, não. Ele disse, a oportunidade que se me oferece é essa? É de salvar a minha vida? É de me autopreservar? Seria de escapar da cruz? de evitar o caminho do meu pai? É só mais uma alternativa do diabo, é só mais uma tentação, dentre as muitas que já me foram feitas. Ela é eloquente, ela é sedutora, ela chega a ser humanamente irrecusável. E a motivação dela vinha, possivelmente, de uma pessoa que tinha entrado em estado de estupefação quando ouviu falar o que Jesus fazia e o que Jesus ensinava, no caso, o rei de Edessa. Aí Jesus ouve a história e diz, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, em verdade, eu vos digo, e olha para mim, para mim, Caio, olha para você, discípulo, olha para André, para Felipe, para os que estão à volta dele, olha para os gregos que estão ali num círculo concêntrico à volta de Jesus e lhes diz, em verdade, em verdade, eu vos digo, e vão dormir com este barulho. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, não presta para nada. Mas se morrer, aí sim, ele produz muito fruto. e ele olha bem para os seus discípulos, me olha, olha para você, se você está querendo ser olhado por ele e olhar para ele, e diz no verso 25, quem ama a sua própria vida, ouça bem. É Jesus falando, e ele não está de brincadeira, isso aqui não é poesia. É mais grave do que a lei da gravidade. é mais violento do que o poder de um buraco negro. É mais extraordinariamente forte e poderoso do que uma supernova estelar. É a palavra de Jesus dizendo, quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, no sentido de que não é alguém que acha que o significado da sua existência vem das valorações, das validações, dos coroamentos, das dignificações, dos enriquecimentos, dos empoderamentos que decorrem desta existência, que decorrem conforme as categorias e os critérios dos reis, dos príncipes, dos governantes, dos políticos, dos milionários, dos bilionários, dos poderosos, dos acadêmicos orgulhosos, dos que têm sapiência supostamente superior a de qualquer um e que se sentem os seres mais importantes e elevados da Terra em razão desse tipo de menção, de emoção, de emmedalhamento honroso de suas existências. Quem quer que ame a sua vida com essas categorias deste mundo? Quem quer que ache que esse é o significado da vida e do existir e que dê valor a isso? Perdeu, dançou, morreu, já era. Quem ama a sua vida perde, é mais aquele que odeia a sua vida neste mundo, conforme essas categorias que eu descrevi, esse que não dá a mínima, esse que não se sente coroado por nenhuma dessas coisas. Preservá-la-á, preservará a sua vida, a sua existência para a vida eterna. Aí continua olhando para os seus discípulos bem fundo nos olhos deles e lhes diz se alguém me serve, você que se jacta de ser servo do Senhor, é servo de quê? Porque você dá aquele dízimo lá, você comprou o título de servo benemérito do reino de Deus porque dá o seu diziminho, seu bobinho. você que diz que é servo, Jesus disse se alguém me serve, siga-me, siga-me, segui-lo, não é venha aos cultos dos apóstolos em todas as reuniões propostas, não, podem morrer todos os apóstolos, eles podem todos virar ajudas e negarem a fé, mas se você me ama, não seja discípulo nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, nem de ninguém, você tem que ser meu discípulo, não chame ninguém de meu guia, de meu guru, de meu pai espiritual, de meu senhor, porque vocês têm um só pai, um só guru, um só mestre, um só senhor, o Cristo, quem ama sua vida perde, mas se alguém me serve, então a demonstração disso é seguir os meus passos, e para começar a segui-lo, o que ele disse? Se alguém quer me seguir, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, ou seja, tem que entrar no caminho do morrer, senão não começa nada, não tem macários, não tem bem-aventurança, não tem sal que salgue, não tem nada que tenha gosto de Jesus, gosto do reino de Deus, gosto de Deus na vida, me siga, e onde eu estou, conforme a minha vida, conforme o meu caminho, conforme as minhas escolhas, conforme eu declarei as minhas prioridades, as minhas obsessões, as minhas pautas, os meus valores absolutos, se alguém de fato me segue, então aonde eu estou, aonde eu ancoro o significado do reino de Deus, ali ancore-se também você, ali estará também o meu servo, você vai achar o servo de Cristo com as pessoas com as quais Jesus estava, você vai achar os servos de Cristo nos temas e nas defesas das pautas pelas quais Jesus se importou, você vai encontrar os servos de Jesus nas casas onde Jesus priorizou entrar e estar, você vai encontrar os servos de Jesus acolhendo pessoas exatamente como Jesus prioritariamente acolheu aonde eu estiver, aonde vocês vejam e viram e perceberem que é e foi e sempre será o meu caminho, estejam ali, aquele é o chão de vocês também, é o chão da manutenção desse significado, desse gosto, desse sabor, ali estará também o meu servo e se alguém me servir, preste atenção, se alguém me servir, o meu pai o honrará, não é o rei de Edessa, não são gênios deste mundo, não é se tornar ministro, poderoso, presidente, príncipe, ganhar poder estatutário de qualquer coisa, ou se tornar um rico, milionário, bilionário, não, não é esse a honra do pai, meu pai o honrará, se você tiver a coragem de morrer, se você não quiser se preservar para este mundo, mas neste mundo estiver aqui para se dar, para se gastar, para se derramar, para ser frutuoso, para vazar, graça de Deus, de você, para deixar que eu me expanda através da sua vida, tornando-se você genuinamente corpo de Cristo como indivíduo, como pessoa, e vocês, na consciência de que são meus discípulos, coletivamente um corpo de serviço, de amor, de graça, de misericórdia, de macários, no mundo, não é possível fazer as coisas serem mais simples do que isso, para alguém entender, meu pai o honrará, aí ele diz, agora está angustiada a minha alma, porque é uma decisão de angústia, essa de tomar a decisão de morrer, eu tomei uma decisão de morrer, muitas decisões de morrer, à medida em que os anos foram passando, eu fui percebendo que eu estava longe de de fato ter morrido em Cristo, eu morri individualmente para lascívia, que dominava a minha vida, eu fui um jovenzinho, narcisista, sedutor, conquistador, que me dava bem com as mulheres à beça, tinha uma facilidade para seduzir homens, mulheres, amigos, todo mundo, aonde eu chegava, nunca encontrei dificuldade para, em qualquer lugar da Terra, chegar, ser visto, aparecer e me relacionar, não tinha medo de ninguém, aí eu me converto. E achei que parar de pegar toda aquela mulherada era ter morrido, era uma dimensão da morte. Achei que parar de brigar na rua e de me controlar e de não demonstrar que o que eu sabia de luta marcial arrebentava a maioria dos que me provocavam, achei que isso era estar morrendo em Cristo. Era também, mas ainda era a morte de uma criança na consciência. Eu nunca dei importância para dinheiro, então, isso nunca nem foi uma tentação para mim, nem antes, nem durante, nem depois. Mas, à medida em que o tempo foi passando, eu fui descobrindo outras formas de morte que eu tinha que morrer. Eu fui aprendendo a ter que morrer para os meus dons, para a glorificação dos dons que eu tinha, porque aonde eu falava no passado e o meu português já foi infinitamente melhor do que ele é hoje, porque há 50 anos atrás se falava português muito melhor do que se fala hoje. Há uns 40 anos ou mais do que isso, há uns 47 anos eu tive que tomar a decisão de incluir erros de português na minha fala, nas minhas concordâncias, por conselho de um amigo meu, piedoso, ele disse para você parecer um ser mais humano, porque o teu português é tão vasto e tão castiço que parece um ente sobrenatural se comunicando de maneira inerrante. E aí eu comecei a incluir gírias, erros propositais, e com o passar do tempo eu achei que eu tinha feito um grande progresso, diminuindo o elemento de fluidez escorreita do meu português, achei que esse era um tipo de morrer, porque me deu um certo trabalho de quebrantamento interior, impor a mim mesmo a diminuição de um talento que em mim era exuberantemente natural e que eu não precisava nem pensar que ele vazava de mim. E aonde eu ia eu era glorificado, eu falava numa assembleia legislativa, o pessoal dizia não tem orador como esse cara, eu vinha falar aqui no Congresso Nacional no tempo da ditadura, todo mundo ficava perplexo, as pessoas iam me ouvir não para ouvir o que eu dizia, mas para ouvir como eu dizia as coisas que eu dizia e que eram celebradas, eu tive que ir morrendo, aprendendo a morrer, mas não era morrer bobagem, eu tive que aprender a morrer para mim a cultura teológica, porque com quanto eu nunca tenha sido um cultuador do academicismo, eu me entreguei de maneira compulsiva à leitura, ao aprendizado, à aprendizagem autodidática multifacetada e como Deus me deu uma memória boa, eu guardava aquilo tudo e fazia questão de sair citando nomes e datas e endereços e lugares e pessoas, deixava todo mundo perplexo, como é que esse cara tem tudo isso, esse computador na cabeça, aí eu fui vendo que aquilo era uma pulsão de orgulho, enrustido, lá dentro de mim, escondido, e eu tive que ir matando, 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 aí depois eu virei o rei da homilética e do sermão expositivo, ninguém organiza um sermão expositivo como o Caio, e não era aqui no Brasil, eu ouvia isso na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, de professores, de acadêmicos, os mais celebrados do mundo, amigos meus, queridos, como John Stott, como Leighton Ford, me ouviam pregar como alguns professores de seminários dos mais elevados do planeta, que diziam, rapaz, a tua capacidade de estruturar, de criar uma arquitetura de lógica esmagadora, fazendo o texto falar coerentemente para o entendimento, com conclusões fechadas, é uma coisa impressionante, aí eu comecei a abrir mão disso, aí comecei a falar só na base do espontaneísmo, aí eu cancelei todo e qualquer esboço homilético, eu fui deixando que tudo saísse só na espontaneidade simples e absoluta de mim, achando que eu estava morrendo, e semelhantemente a isso, eu fiz um monte de outras coisas, que eu passaria horas dizendo, achando que estava morrendo, era um tipo de morte ainda infantil, até que chegou a hora em que eu fui compreendendo que eu ainda estava mais do que vivo, eu comecei a ter, quando eu cheguei aí por 1990, e eu comecei a ser cultuado no país como uma das duas figuras públicas que eram referenciais éticos nacionais. O primeiro era o Betinho, querido, que já está nos céus, um santo ateu cheio de compaixão pelo próximo. E o segundo, eles diziam que era eu, por causa do que eu pregava, de como eu vivia, do que eu poderia ter e abrir a mão de ter, das obras sociais imensas que eu realizava, e da vida modesta que eu vivia, e do fato de que eu não me autoglorificava e que não havia nada contra mim, em lugar nenhum, em âmbito nenhum. Então, eu comecei a ser tratado assim, até que a minha ficha foi caindo, eu disse, meu Deus, que coisa mais demoníaca. Agora, eu estou sendo tratado como uma das figuras, uma das duas figuras ético-referenciais mais significativas do país. Eu nunca estive mais perto da tentação do diabo do que agora. E aí, comecei a querer me ver livre disso, abrir mão dessas coisas. Estava quase a ponto de tirar a calça e fazer cocô na praça para todo mundo ver que eu era humano. Aí, fui expondo todas as minhas humanidades necessárias e desnecessárias, nada que fosse proibido, mas para todo mundo sentir o cheiro do meu suor, da minha vida, do meu tato, de tudo isso, achando que eu estava morrendo. Aí, chegou o ano de 96, 97, que eu comecei a sonhar, a sonhar, e a sonhar, e a sonhar, e a sonhar. E, dentre os muitos sonhos que eu tive, o principal, o mais recorrente daquele ano de 97, início de 98, eu sonhava que eu era sanção. Olha só, a arquetipia do sonho. eu era sanção, cabelão longo, forte, mas não era um brutamonte, eu só sabia que eu tinha força demais. E ninguém me vencia. E eu voltava das lutas e das guerras espirituais e me apresentava na presença de Deus e dizia, pronto, Senhor, no sonho. Olha a presunção do meu inconsciente e da graça de Deus operando em mim. Pronto, Senhor, destruídos estão os teus inimigos. E aí eu ouvi aquela voz que dizia, não, nem todos. Aí eu acordava. Toda noite, toda noite, toda noite, um ano, um ano e meio eu sonhei esse sonho. Às vezes, três, quatro, cinco vezes, na mesma noite, o mesmo sonho. Curto, rápido e perturbador. Lá vim o sanção, Caio. Pronto, Senhor, vencidos estão os teus inimigos. E aquela voz, não, nem todos. Até que eu cheguei em abril de 1998, em abril de 1998, no início do mês. E, mais uma vez, esse sonho de todas as noites voltou. Só que, naquela noite, ele se completou. E eu ia, saía, vencia os filisteus do mundo, sei lá quem eram, e voltava e dizia, pronto, Senhor, estão vencidos todos os teus inimigos. E aí, eu ouvi, nesse dia, a voz dizer, não, nem todos. Só que o sonho não acabou. Eu não fui despertado como das outras vezes. eu continuei no sonho lúcido. Porque os meus sonhos, quase todos, são lúcidos. Eu sei que estou sonhando, eu vejo o sonho, eu interajo com o sonho. Às vezes, no processo do sonhar, eu já estou entendendo o próprio sonho. Naquele caso, e naqueles muitos casos, eu sabia do poder simbólico arquetípico, mas eu próprio não concluía a profundidade do significado do... Não, nem todos. Não ainda. Naquele dia, prosseguiu, todavia. Aí, eu disse, quem, senhor? É esse inimigo que tem que morrer? E eu ouvi aquela voz estrondar dentro de mim. Tu és o meu pior inimigo, Caio. Tu tens que morrer. E eu estava lá na glória. os jornais americanos faziam matérias enormes comigo, como o Miami Herald. Oito páginas de glorificação. Eu me lembro que o Nelson Mota leu aquilo ali e disse, olha, eu nunca vi um brasileiro, nem presidente da República, ganhar essa notoriedade aqui. E era a maior revista da Alemanha, Der Spiegel, fazendo matérias que diziam que eu era a junção das melhores coisas que o mundo cristão podia produzir. Era para todo lado. Glória para Deus. É um cara que não tem medo de nada, que se comunica, e manda ver, e vai para todo lugar, e deixa todo mundo impressionado. E ouça aquela voz dizendo, tu és o meu pior inimigo, tu tens que morrer, Caio. E foi quando eu tomei a decisão, no meu coração, que eu iria andar por esse caminho que me traz morto até o dia de hoje, pelo menos aos sentidos de vocês. Mas eu não me impressiono com o que vocês pensam sobre a minha morte, porque eu sei que para milhões de vocês eu morri. Tem gente mesmo que diz que eu gostava do Caio de antes, esse agora é morto. Louvado seja Deus. Mas eu não me impressionei com isso. Eu todo dia morro, todo dia eu vejo que até esse sonho que eu estou contando a vocês é uma armadilha contra mim mesmo, de modo que todo dia eu não tenho do que me jactar se não renovar o meu compromisso com a minha morte outra vez. anteontem eu percebi que estava crescendo dentro de mim uma determinada inconformação com uma pessoa que eu identifiquei muita inteligência, potencial, capacidade nela e foi me dando uma tristeza inquieta de ver que o indivíduo é tão imaturo, tão bobo, tão tolo e com tanta vontade de aparecer, ainda com tanta vaidade tomando conta e que é um desperdício. E eu disse, meu Deus, alguém tem que dizer para esse rapaz que ele poderia ter uma utilidade enorme se ele desistir dessa bobagem. Aí, depois que eu percebi que eu já estava há uns dois ou três dias pensando nisso, eu falei, por que eu estou pensando nisso desse jeito? Deixa ele crescer, deixa ele aprender. Ou será porque inconscientemente eu estou fazendo uma transferência, uma projeção ou fazendo uma interpretação dele a partir de algum significado meu na minha juventude, até que chegou a hora em que eu coleio a minha juventude pregando o evangelho, só que eu não era daquele jeito, eu era todo evangelização, a mensagem era diametralmente oposta, eu não gastei a minha inteligência com bobagem. Mas a pergunta era por que que você está incomodado com isso? E aí descobri dentro do meu coração que tinha muito mais a ver com o fato de que eu sei que aquela mente inteligente podia ter uma utilidade enorme nos próximos 40 ou 50 anos aqui na Terra, mas que se ele continuar assim, ele vai se tornar só mais um bobão inteligente falando um monte de curiosidades tolas, mas sem levar ninguém de fato à conversão e ao evangelho. Aí eu falei, olha que sutileza, supostamente a tua motivação é pura, mas as tuas razões não estão limpas diante de Deus. Ele tem Deus na vida dele, ele é servo de alguém, aquele que te trouxe até aqui vai cuidar dele e tu não tens que te meter nessa história, apenas ora por ele com o teu melhor coração. E aí, matei aquilo dentro de mim. Com meu Deus, o que eu já matei de machismo em mim, vocês não têm ideia. Quem me olhava de longe sempre achou que eu não era machista. Mas quanto mais os meus netos foram crescendo, mais eu fui vendo como eu era machista, chauvinista, que eu não era machista para a minha geração, mas que para a geração da minha neta Helena, eu era um machista. E eu tive que aprender com ela um monte de sutilezas a respeito do meu machismo. Esses cinco, seis anos que ela morou aqui comigo, me reeducaram numa quantidade enorme de coisas e me levaram a morrer em mim mesmo tomando decisões sobre coisas que eu achava que eram princípios áureos da minha condição masculina e que de repente eu percebi que não, que faziam apenas parte do embrutecimento do meu ser e tive que ter a coragem de morrer e vou morrer ainda para muitas coisas antes de morrer e partir para a vida eterna que já me habita por outro lado. E aí